Um regresso ao futuro é uma das mais recentes propostas do Tate Modern. O Museu de Arte Contemporânea, em Londres, apresenta ao público uma exposição do trabalho de Namjoon Paik. São mais de 200 obras do artista sul-coreano, que ficou para a história por ter inventado a arte-vídeo, quando o vídeo, enquanto produto de consumo, ainda era pouco acessível para muitas pessoas. Ele queria que pensássemos sobre o que vemos. Mas também que criássemos os nossos canais. Portanto, ele estava mesmo a pensar em algo como o YouTube, a meio do século XX, a dizer que toda a gente deveria ter o próprio canal da televisão. Paik foi uma figura central do movimento Fluxus, usando como forma artística a expressão, a música, a escultura e o vídeo. São muito apelativos para os mais novos, até para a geração Z. Porque são muito fixos, por causa da tecnologia ousada. E para as pessoas ligeiramente mais velhas, é possível que pareçam muito retro. Tem algo de muito positivo e intemporal. Namjoon Paik vai estar aberto ao público no Museu Tate Modern, em Londres, até 9 de fevereiro. E para as pessoas ligeiramente mais velhas, para as pessoas ligeiramente mais velhas, a gente já passava a falar. Obrigado.